De 16 pontos para a Suíça depois do segundo cavaleiro. 16 penaltis para a Suíça depois do segundo rider. E passamos agora para a Espanha. El jovem reinete Ignacio Astolfi López e Dylan M. A próxima a ir, o jovem rider para a Espanha, fazendo o seu debut aqui para a equipe senior. Ignacio Astolfi, Dylan M. Spain brings 9 penaltis from the first rider. Legenda Adriana Zanotto E 8 pontos, 8 pontos para Ignacio Astolfi López e Dylan M. 1.072 segundos, 6 centésimos. Un total de 17 pontos para a Espanha depois do segundo...